E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular, nós vamos invadir vários setores aqui em um único vídeo tá galera Vamos tentar fazer 4 conteúdos englobados tá galera Mas brota o like aí e vamos simbora pro vídeo que o vídeo promete tá galera Vamos lá galera, vamos lá boladão logo, rapidão aqui a gente não pode perder tempo tá galera Não pode perder tempo aqui e vamos lá galera Vai ser 4 em 1, nossa base tá freneticona aqui, deixa eu ver só uma paradinha aqui galera Vamos ver aqui nossa bancada de armeira aqui, tá fazendo as paradas ali Eu ainda não consegui nenhuma barrinha daquela ali tá galera Porque eu só tô evoluindo XP ali naquela parte das rodas do tanque, essas paradas assim beleza Então vamos lá galera, tem essas paradas aqui cara, vamos jogar essas paradas fora aqui Fora não né, vamos guardar ela lá na nossa paradinha lá tá galera, nossa paradinha lá Beleza? E vamos lá, estamos com fome aí, vamos comer uma carne seca aqui Carne seca é top galera, é top, ela dá, se eu não me engano, 40 de... nas paradinhas aí beleza Aqui não dá pra jogar, aqui dá pra jogar uma roda, tá maneiro, vamos ver aqui ó Será que dá pra jogar alguma coisa aqui? Não dá, vamos ter que jogar ali né galera Vamos jogar aqui ó A gente vai precisar da... da nossa moto, tá galera, vamos lá Vamos lá, nós vamos botar um dirigir aqui, vamos botar essa galera Like, arrebenta no like aí galera, já postei um vídeo mais cedo hoje Um vídeo irado galera, irado Pra conseguir a habilidade da moto, claro que você tem que ter paciência Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui ó Vamos botar um correio aqui, 31 né Já vamos gastar uma paradinha maneira aqui de energia tá Depois a gente vai vir nessa caixinha aqui, depois de vir no bunker galera Tem que vir naquela caixinha ali, senão a gente vai perder tempo ali, não vai conseguir pegar ela tá Eu tenho certeza que a gente não vai morrer né galera Estamos muito bem equipados aqui, não vamos morrer tá Vamos botar aqui pra ir no vendedor, pegar a caixinha ali, que a caixinha ali é... Eu posso jogar as paradas na moto, que aí eu não perco, cupom vermelho, cupom amarelo O disquete, caí eu não perco tá galera, de boa Vendedor aqui ó, vamos jogar aqui ó Vamos jogar aqui, beleza ó Que aí não tem como perder galera Tá, vou poder invadir a floresta lá de boa lá E nada vai acontecer com o tuba, vamos lá, vamos lá Beleza, jogo pendrive aqui Pendrive é muito importante tá galera, pro circuito hein Já trouxe dica pra vocês aí Beleza, tchau parceiro, tamo junto Já matei você, você ressuscitou hein Tem parada aí hein Vamos botar um dirigir aqui ó Vendedor já foi, a primeira etapa do vídeo já foi Temos 2 minutos e 50 de vídeo Parada aqui vai ser louca Tem até o evento da moto cara, mas evento da moto eu não vou não Tá, evento da moto eu não vou Vamos pegar aqui, vamos botar um correio aqui Estamos pertinho ali da... do bunker Evento da moto é lá em cima né galera Ih rapaz, 6 minutos não dá não Esquece Chegar aqui né, podia vir 2 cachorrinhas aqui né Eu vou entrar 3 vezes e sair aqui nessa parte aqui Pra ver se vem um cachorro tá galera Vamos ver, vamos ver, vamos ver Deixa eu beber um coca aqui Tem um grandão ali né galera Ih rapaz Vou ter que enfrentar eles ali ó Deixa ele vir Vem, 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 vem pro papai Vem Não vai me sujar não Caraca rapaz, bicho frenético agora hein Viu aí Show, show de bola Vamos lá Vamos lá, vamos lá Não tem um cachorro aqui né Mas vamos ver se a gente dá um rolezinho aí Pra ver se vem Tempo que eu não pego na caixa de ajuda hein galera Vamos ver se vai vir uma glockzinha aí Que sempre tá vindo glock Não, veio o facão quase cheio galera Show Show de bola Vamos ver aí ó Vamos ver aqui ó Não tem cachorro pra cá Não tem também Vamos meter o pé aqui galera Vamos meter o pé aqui Vou entrar de novo Sair e entrar de novo Pra ver se vem um cachorro Se não vier o cachorro de boa A gente consegue ali na caixa infectada Lá na coordenada Onde a gente for lá A gente vê se a gente consegue Beleza Vou então entrar aqui de novo aqui Vamos que vamos É moleque Vamos lá Pessoal Tô pensando em trazer vídeo de Green Soul Também no canal E Aquele Joraxi Ó Não veio galera Não veio Tá vendo aí Vamos matar logo esse zumbi aqui Esse zumbi aqui é o É o rápido galera É o zumbi rápido Beleza Vamos lá Vamos sair aqui A gente não pode perder Tem que ser ligeiro na parada Tá galera Tem que ser ligeiro E vamos lá Senão o vídeo vai ficar muito grande Última vez Vou andar na última vez Tá Se não der certo Não deu Valeu Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tenho que invadir o bunker Galera Eu tenho que cumprir as missões Ali pra gente poder invadir uma caxanga Tá galera Tô muito porra O Eu não invadi o bunker Tá galera Esses itens que eu tenho aqui Pra poder ir lá Já é antigo Tá Que as vezes eu vou acumulando ali Pra fazer em vídeo Tá galera Não veio aqui o O nosso Cachorrinho Vou meter o pé logo direto aqui Galera Não vou perder tempo não Tá Não vamos perder tempo Beleza E vamos lá Vamos lá Já Segundo Objetivo aí Segundo a meta Traçada Que nós concluímos De boa Beleza Então vamos lá Não veio atualização né galera Não veio atualização Sacanagem E aí Propaganda não Daqui pra ali Eu vou meter um dirigir né galera Vamos meter um dirigir Não vamos perder tempo né Deixa eu tirar aqui da tela aqui E vamos lá Vamos lá 100 minutos já de vídeo Caraca Rapidinho Passa rápida a hora cara Passa rápido Beleza Pega aqui as paradas aqui ó Vou botar o caixote aqui Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá Beleza Show de bola Esse caixotinho aqui A gente vai ficar com ele aqui Beleza Vambora Vamos direto lá pro bunker Lá O bunker tá aberto já Beleza Show Vamos ver Vamos ver se a gente tem Sorte aí né Nesse caixote aí Conseguem umas armas ali Louca aí Boladona Eu queria um Lança granada né galera Lança granada Meu tá acabando Tá acabando não Eu tenho até uma quantidadezinha lá Se eu não me engano Tenho três de reserva Tá Tenho três de reserva Vamos jogar aqui o Disquete Olha isso Coordenada criada Beleza Quem vai fazer agora aqui ó Vamos abrir aqui ó Abaixadinha aqui Beleza Show de bola Já sapeca ele Já era Pega o cupom dele aí Vamos lá Vamos lá Vamos sapecar logo esse otário Aqui galera E se enrola A gente vai abrir logo Os caixotes aqui tá Beleza Show Show Vamos ver se tem Uma coisa aqui pra gente Tem um cupomzinho verde Beleza Uma abaixadinha ali Vamos sapecar logo esse otário Aí né galera Show Vamos abrir logo Essa paradinha aqui A gente não tá enrolando não Não mano Tô indo Tá direto Tá direto Assiste o vídeo até o final aí Que vai ser doido galera Chavinha Essa chavinha é top Pega aí ó Vamos embora Vamos embora Tá galera Vamos embora Beleza E aqui galera Bota aí Enquanto a caixinha tá vindo A gente vai e mete o pé pra cá Vamos lá Show Vamos lá Sem enrolação Galera Ah moleque Ó Paradinha top Hein galera Paradinha top Joga pra lá Joga pra lá Essas paradinhas aí A frutinha não A frutinha não Facão Vou jogar esse daqui pra lá galera Esse aqui pra lá Vou ficar só com o facão Jogando as paradinhas Toda pra lá né Bausão grandão né Vamos comer aqui Beleza Olha isso que veio aí galera Vamos pegar esse combustível Vamos pegar esse combustível É vamos pegar ele Daqui a pouco a gente vê Vamos aqui no caixote amarelo Aqui ver o que tem aqui No caixote amarelo Opa Veio a 12 Veio a M16 Vem uma paradinha top Aqui vamos beber uma água Aqui galera Beleza Vamos ver aqui ó Aqui veio uma AK-47 Agora o último caixote aqui galera Jesus Parei Dois tanques seguido Rapaz Ah moleque Dois tanques seguido galera Olha isso Que isso É caô É caô Que fia Vocês estão de caô Com a minha cara Olha Vem ser quatro Galera Top demais Impressionante Impressionante Mas beleza Vamos comer aqui A paradinha aqui E não vamos perder tempo Vamos direto lá Pra caixote Ah moleque Que isso Vai vir um multiplayer Eu vou doar Vou fazer sorteio pros inscritos Galera Vou fazer sorteio pros inscritos Que é fechado com tuba Pra poder doar Eu tenho fé Que a gente vai poder trocar itens Galera Eu tenho fé Ou de repente Alguém aí vem Me encontra na floresta Me mata e pega meu item Valeu Aí pega Eu vou levar o tanque Pra poder ajudar vocês Tá galera Eu não vou deixar Naquela parada do Naquela parada do Como é que se diz Daí dos invasores Cara Porque pode vir um gringo E levar o tanque Tá Eu quero brasileiro Que é fechado com tuba Pra poder utilizar o tanque Galera Que que é isso Cara Outro evento aqui Fecha aí ó Exibir Caraca Longe pra caraca Galera Vamos então dirigir aqui Muito longe Que veio Cara Que que é isso Rapaz Mais um tanque Cara Tá fácil pra vocês aí Aqui vira até Deixado mais fácil Assim por causa Da habilidade Da moto Galera Deve ser Por causa disso Tá galera Inacreditável Conseguir mais um tanque Que isso Cara Porra Gente pra caraca Querendo o tanque Não consegue né Galera Ih já vi um grandão Ali ó Esse grandão Aqui ó É o grandão Da nossa missão Hein galera É o grandão Da nossa missão Dei mole aí ó Galera Me Já Vai pular Vai pular Na mãe Vai pular Na mãe Vamos lá Vamos lá Sapeca ele aí Já era Não veio o cachorro ali Mas depois eu pego o cachorro Tá galera Vamos lá Vamos lá Vamos pegar logo Esse otário aqui Galera Vamos pegar logo Esse otário aqui Daqui a pouco Eu vou na caixa A caixa não é infectada Show de bola Pega aí ó Outro facão Beleza Vamos matar aquele ali Galera A gente mata ele Pô que viadinho chato Beleza Vamos sair aqui Vamos sair aqui Pra ver se vem um cachorro Tá galera Tem que vir o cachorro Cara Tem que vir o cachorro Pra gente aí Que isso cara Outro tanque Cara Impressionante isso Que fi Tinha que vir outra coisa Podia trocar pro arma Né galera Podia fazer umas paradas loucas Aí beleza Vamos ver se a gente consegue O cachorro aqui E vamos que vamos Galera Vamos que vamos Porque Agora foi top Agora foi top Essa parada aí Valeu Beleza Uma caveirinha ali Só Vamos ver se vem O cachorrinho aqui Pro papai Olha lá O cachorrinho lá Pro papai Galera Olha lá Outra fêmea Galera Outra fêmea Beleza Vamos abrir o cachote Aqui eu vou encerrar o vídeo Abrindo o cachote Vamos ver o que tem de bom Aqui pra gente Tá galera Eu espero que vocês gostem Valeu Moleque Que vídeo top Galera Que vídeo top Uuuu Não Parei 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 Eu pedi lançar granada Caraca Top demais Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Um abração Fui Tchau 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 Tchau